O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Aquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizestes? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes o meu desejo é que viva melhor Vai com Deus, seja feliz com o seu amado Vê-me aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda lhe posso ajudar Vai com Deus, seja feliz com o seu amado Vê-me aqui um peito magoado Vê-me aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda lhe posso ajudar Que muito sofre por te amar Obrigado.